Ufa! Que ano histórico, não é mesmo? Você já parou pra pensar tudo o que aconteceu no nosso país? Bom, o Zizit e Vi estava por dentro de tudo isso. E hoje nós vamos fazer a primeira retrospectiva aqui do canal. Vamos voltar no tempo? Eu gostei desse ano. Foi um ano importante pro crescimento do canal. E o seu? Como foi o seu ano? Me conta aqui embaixo nos comentários. Logo no comecinho do ano, nós mostramos uma dica incrível de uma maquiagem pra fazer no Carnaval. Vocês se lembram? Olha aqui no canto da tela como ficou. Outra coisa bem importante desse ano foram as dicas de leitura. A gente começou a dar dica de ouro para formar grandes leitores. E a que eu mais gostei foi a tag Perguntas Literárias. Vamos ver um pouquinho? Ela tem várias amigas, que são a Bianca, a Marta, ela, a Agatha, a Ivy e a Elie. E se tivesse mais uma, seria a Olivia. Nesse ano, eu fiz várias viagens e passeios. Tanto que eu andei por aí, que no vlog Turistando por São Paulo... Você sabe no que deu? Me conta aqui nos comentários. Agora, a playlist do Papo com Azizi foi muito especial. Nunca imaginei que eu fosse entrevistar tanta gente linda, simpática e importante. Ganhei caricatura, joguei tênis, fiz uma entrevista toda em inglês, cantei, toquei e aprendi algumas dicas de como ganhar dinheiro. Gente, até o professor Christian Lobauer eu entrevistei. Eu tenho a honra e o prazer de receber aqui no Zizitivi um professor, mestre e doutor em Ciências Políticas pela USP e candidato a vice-presidente na chapa de João Moedo do Partido Novo, Christian Lobauer. Eu tenho a honra de receber você aqui. Prazer, Zizi. Fiquei contente de estar aqui com você e com o Marcos. Eu também ensinei e aprendi várias coisas interessentíssimas no DIY. Lembra o cabide fofo e decorado que a vovó fez? Experimentos! Foram vários! Eu até fiz um vulcão aqui no canal. Ah, esse ano teve Copa do Mundo, não é? Claro que teve vídeo. A Supercard me apoiou e os cards são incríveis. Um vídeo que me traz saudades é o Dia Mundial do Hambúrguer. Hum, Katzburger. Delicioso! Os desafios foram uma das coisas mais divertidas aqui no canal. E claro, com os amigos ficou bem mais divertido. E aí, você sabe qual é o meu vídeo preferido de desafio? Me conta aqui nos comentários que eu respondo se você acertou ou não. Difícil mesmo, mas um dos meus vídeos preferidos foi fazer um slime de 20 quilos. Que deu um trabalhão! Depois de várias horas tentando fazer esse slime funcionar, finalmente a gente conseguiu. Hum, que peso! Você viu? Gostou do meu slime de 20 quilos? E as eleições de 2018 foram muito importantes. E eu tentei ajudar com esse vídeo aqui. Hum, eu prometo! Quatro dias de sorvete grátis! Parque de diversões com entradas gratuitas! E a coisa mais importante desse ano foi o aniversário do Zizi TV. Ele completou dois anos. E Brown, coloca aqui na tela um pouco de como a gente comemorou. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. E para quem gosta, receitas deliciosas. E com a participação de chefes de cozinha e tudo. Além da Capobela, que deu mais charme. E o do Mundo Chef, que se deu aquela cozinha incrível. E incrível! Sabe também o que foi importante pra mim esse ano? Ficar perto das pessoas que eu amo. Ter apoio da minha família. E ver meus amigos se divertindo. E claro, a sua participação. Vem comigo pra 2019. Porque eu prometo diversão e muito conteúdo. Te vejo ano que vem. Na verdade, semana que vem. E também ano novo. Boa virada e até lá. Um beijo foco e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de 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 Criança.